Muito bem-vindos ao canal Coisa de Famoso e o canal Coisa de Famoso te deixa muito bem informado sobre o mundo dos famosos e hoje mais uma vez a Poliana Rocha fez presença no show do cantor Leonardo e dessa vez o show foi em São Paulo e aqui a gente tem os preparativos da Poliana se arrumando para esse grande show e ela também postou algumas imagens do show do cantor Leonardo e momentos no camarim Gente, olha essa maquiagem que o Fê fez, olha que linda, super sutil, puxou o olhinho assim, nossa, fiquei apaixonada, arrasou, viu amigo? Que bom, feliz, é maravilhosa também, ajuda Nossa Senhora, deu nome Gente, bora pro show, não deu tempo nem de fazer uma foto porque foi assim, ó Pauleira, mas o Fê arrasou na maquiagem, cabelo Eu nem bem tomei, eu nem bem tomei Coitado, Léo, nem bem tomou, mas tá tudo certo Gente, já estamos aqui no camarim, ó Eleonora aqui hoje, queridíssima Tchau, Léo, Lanzinho, Melzinha E é claro que a Poliana Rocha compartilhou alguns trechinhos do show do cantor Leonardo E é claro também que ela sabe de cor todas as músicas, né gente? Porque ela é fã de carteirinha do esposo Leonardo E a gente continua aqui com um pouquinho do show do Leonardo E também o momento do camarim que a Poliana Rocha destacou Que o Leonardo tem fãs de todas as idades Leonardo conquistando o público de todas as idades Contou a esposa Poliana Rocha E ela ainda filmou o público, né gente? Que até criança tem, acredita E elas foram conferir de pertinho o cantor no camarim Gente, olha a geração que tá curtindo o Léo, ó Olha isso Que garotada mais linda Fã de sertanejo Olha isso Ai Melzinha servindo cachaçinha Ah Ah ela aí, ó Ah ela aí, ah ela aí, ó É de Cury É, Edinha Oh